Povão, eu tenho uma coisa muito boa pra falar pra vocês Hoje a gente vai começar então um sorteio aqui no canal E esse sorteio é muito legal porque eu vou sortear esses 4 livros aqui Do Stephen King É o seguinte, esse sorteio vai ser bem simples Eu vou sortear os livros O Iluminado, Carrie a Estranha, A Espera de um Milagre e Zona Morta Gente, Zona Morta já tá em escala de raridade atualmente, viu pessoal? Então, olhem se vocês vêem a chance Então são 4 livros Serão 4 ganhadores Cada um dos ganhadores vai ganhar então um dos livros aqui citados E o primeiro ganhador vai poder escolher o livro O segundo vai poder escolher o que restou E assim sucessivamente Até o quarto vai ficar então com o último livro que sobrou As regras são as seguintes Você tem que ser inscrito em 4 canais Aqui no Gear Vicia No canal Estante Eterra do Everaldo Vou deixar o link aqui embaixo Vai ter que ser inscrito no Rubricão do livro da Neide Vou deixar o link aqui embaixo E também vai ter que ser inscrito no canal Fusão Literária do Lucas Vou deixar aqui embaixo Você é inscrito nos 4 canais? Pronto, você conseguiu cumprir essa regra E a segunda regra é a seguinte Você tem que participar do grupo Booktubers do Terror Esse grupo é um grupo aqui no Facebook Que nós 4 criamos Para poder incentivar a leitura de livros de terror Eu vou deixar o link aqui embaixo também do grupo Booktubers do Terror Você fez esses dois eclips? Prontinho, você está participando do sorteio E tem a chance de ganhar então esses 4 livros aqui Eu vou deixar o link do formulário para você preencher Para concorrer a esse sorteio Aqui embaixo, lá no mostrar mais É só clicar em mostrar mais Vai ter o link para vocês preencherem o formulário então E participarem desse sorteio O sorteio então começa hoje, dia 3 de abril, sexta-feira E vai até o dia 5 de junho Também é uma sexta-feira Dia 5 de junho finaliza o sorteio E no sábado, dia 6 Eu já coloco o vídeo divulgando os ganhadores Então é só isso pessoal Vocês então vão lá Inscrevam-se nos 4 canais Participem do grupo no Facebook E prontinho, vocês já estão correndo E boa sorte para todo mundo